E aí galera, saindo agora da cachoeira do Tiririca né Como vocês viram aí, no vídeo anterior Se você não assistiu, vou deixar aqui no card aqui em cima Vê aí que foi um rolê massa, a gente veio aqui pra cachoeira Depois teve um banhozinho de piscina, almoçamos aí mesmo E eu fiquei devendo aí de ver os valores né Lá, eu falei no outro vídeo do almoço que foi 25 É, o almoço PF né A gente gastou mais 20 numa jarra de suco, numa jarra grande E foi isso Deu um total de 35 reais o almoço Mais 35 do acesso a trilha né Gastei no caso um total de 70 reais aí nesse passeio Mas se você tiver a oportunidade de vir aí, venha que vale a pena viu Um lugar massa, agora tem que vir cedo que a trilha demora um pouco Principalmente aí quem não tem condicionamento físico Vai demorar mais um pouco pra chegar Então chega cedo aí Pra poder aproveitar Pra vocês terem ideia ó A gente saiu de 8 horas de Maceió E estamos saindo agora 2 horas da tarde daqui E olha que a gente ainda aproveitou e adiantou bastante na Na Como é o nome? A gente aproveitou bastante o tempo né Porque a gente adiantou bem na ida E como vocês puderam ver O pessoal lá no vídeo que eu mostrei né Depois que a gente almoçou Que saiu Que tomou banho de piscina Tudo A galera começou a chegar Entendeu? Então quem não tem preparo físico A isso aí também conta bastante né Então é isso Vamos voltar pra Maceió agora Tem aqui esse trechinho off-road E daqui dá mais ou menos uns 8 De uns 8 a 10 km Vou até marcar agora E Vamos pegar a BR pra retornar pra Maceió Beleza? E galera Se inscreve no canal Dá uma curtida aí Deixa um comentário pra dar uma fortalecida Tava vendo aqui ó A maioria da galera que assiste o canal Não é inscrito E não custa nada aí pra vocês apertarem Nesse botãozinho E Me ajuda bastante Beleza? Conta aí com a força de vocês A gente tá organizando aqui agora Uma viagem no final do ano Pra Chapada Diamantina Vamos lá conhecer mais ou menos Essa vibe aqui né Eu nunca fui Mas a galera aí já foi Tem um amigo nosso Pedro Já é experiente de viagem Já foi acho que umas 10 vezes pra Chapada Já é praticamente local Aí vamos conhecer aí uns Vamos conhecer um lugar massa aí Agora tem embaçada aqui a lente da câmera Não sei se aí no vídeo anterior em quando eu tava falando Tava Embaçada Acho que provavelmente sim né Bora A viatura d'uomo Essas aqui são outras fazendas Até chegar onde a gente tava lá na Tiririca Liga aí né Vê a galera que mora aqui assim Um lugar isolado né Tipo é uma realidade totalmente diferente da nossa né O que é que será que chega de informação né Vê pra essa galera aqui Tá ligado Como se fosse uma vilazinha né Uma galera jogando bola ali Olha lá galera Já foram 10 quilômetros aqui ó Falta 400 metros pra dar 10 quilômetros De estrada de terra né Até chegar Ao lugar lá da cachoeira Fazenda né Fazenda Boa Sorte Fazenda Boa Sorte Fazenda Boa Sorte Vamos lá. Vai Não, de boa Aí galera, chegamos aqui no final, no BR, né? Agora pega sentido macéu, ó